A legalização da maconha A legalização da maconha não significa não significa a liberação literal das drogas A legalização da maconha é a forma da política de drogas proposta por aglomituristas e ativistas que se baseiam na regulamentação em vez da criminalização A legalidade é um desrespeito às leis em alguns países que regulam o uso agrocutivo, a transferência e o comércio dessas canadas, ou seja, as drogas O que a maconha pode causar? A maconha pode causar dependências clínicas 5 ou 10 minutos de fumar maconha a pessoa passa a sentir os efeitos imediatos sombras, aceleração dos batimentos cardíacos ansiedade, boca seca, olhos avermelhados e aumento do apetite E a memória maconha pode causar relaxamento, bem-estar e calma uma sensação de angústia e medo de perder o controle pode ocorrer para a análise de cânico isso depende da pessoa e do estado dela É uma cânica utilizada considerada uma droga ele cita que pede para o álcool cigare a maconha Pode Precisaram entrar na justiça porque o medicamento era de um derivado feito da maconha, o CDD. Pode. De lá para cá, com os avanços, a Anvisa Medicinal recorreu à justiça para o preparamento da maconha. O índio de óbvio para tratar a síndrome de recetar os fatores dos médicos que poderão aplicar nos seus pacientes que sofreram com esses ataques ativos. Epilepsia. Mas também só por ser liberado se os outros medicamentos não deram ser liberados. E só os psiquiatras, neurosururgiões e neurologistas que têm acesso a esse medicamento. Eu não fiz a lei de dinheiro com a refeição da maconha. Em 2005, um relatório produzido por um professor Alvade foi apoiado por mais de 500 economistas norte-americanos, incluindo o primeiro 3 prêmios Nobel, apontava que os Estados Unidos poderiam economizar 7 bilhões por ano. O Estado do Colorado, em 2012, aprovou a legalização da matéria após o uso. Atualmente, quem usa, quem produz transporte ou venda, ou vende a erva no Brasil, pode pegar de 5 a 15 anos de reclusão. Isso também inclui quem for flagrado, plantando ou vendendo a erva no Brasil. Segundo o estudo do Instituto São da Paz, em 2013, 138 mil pessoas... Então, viraria investimento no país? Então, gente, ao mesmo tempo que deixaria de investir com prisões, aflições, julgamentos, traficantes, veriam dinheiro de outra parte, que seria do caso do comércio da maconha. Que aí, os comerciantes iriam pagar o seu... Iriam pagar a sua tributação. E aí, viria um dinheiro que poderia ser investido em escolas, com palestras, para incentivar os jovens a estudar e não a procurar essa vida. E vou dar o exemplo do Colorado, que a maconha é vendida legalmente e é taxada em 28% ao todo. Que pode arrecadar até, por ano, 184 milhões. Que aqui no Brasil também pode ter essa evolução com esse dinheiro, com os caixas públicos. É legal? Muitos brasileiros consomem diariamente e comprem mercados legais que não se sabe ao certo que se usa. No Uruguai, como é a situação da maconha, é legal. E põe, passa pela fiscalização do Estado, que pode ser usada. E quem usa, pode plantar. Maconha faz mal para a saúde? Agora vamos passar um vídeo para vocês entenderem mais sobre o que se criava, que fala sobre a legalização da maconha. Maconha faz mal para a saúde? Ela pode causar dependência? Preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar. Maconha. Maconha é o nome dado a uma planta cientificamente chamada de cannabis sativa. Ela está o tempo todo em discussão, porque é a droga ilícita mais usada no Brasil e no mundo. Para você ter uma ideia de como esse tema é importante, só no Brasil estima-se que 8 milhões de pessoas já experimentaram maconha. Destes, 20% a 30% passam a consumir uma vez por semana e cerca de 10% tornam-se usuários diários. E aí, para você ter uma vez por semana e cerca de 10% tornam-se usuários de cannabis sativa.